Esse Sambão Esse Sambão, eu sei Esse Sambão tem compromisso com restauração E cada nota, cada acorde de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Eu sou compositor de música do céu Por isso canto samba, rock, boss e baião Meu compromisso é com o doutor do céu Que ninguém me resgatar na minha geração Deus pode transformar a sua vida inteira Livrar da jogatina e da bebedeira Deus pode devolver o que o diabo lhe tomou E dar-lhe muito mais do que você sonhou Esse Sambão, esse Sambão Eu sei Esse Sambão tem compromisso com restauração E cada nota, cada acorde de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Esse Sambão Eu sei Esse Sambão tem compromisso com restauração E cada nota, cada acorde de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Agora é o momento de você dizer Se você quer mudar de vida é hora de escolher Se vira Cristo que quer me ajudar Ou se vira Satanás que quer me derrubar Em nome de Jesus anulou todo o mal Toda obra de macumba contra a sua vida Todo embaraço, todo mal desfaço Em nome de Jesus anulou todo o laço Esse sambão, esse sambão, eu sei Esse sambão tem compromisso com esta oração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Esse sambão, esse sambão, eu sei Esse sambão tem compromisso com esta oração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Não interessa qual igreja você vai ficar O importante é que você esteja com Jesus Que lê a Bíblia e que sempre olhe Pois ele certamente vai lhe dar a luz A igreja é uma família, você vai notar Tem todo tipo de pessoa, você vai gostar São pecadores como você e eu Mas todos com vontade de crescer em Deus Esse sambão, esse sambão, eu sei Esse sambão tem compromisso com esta oração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração Esse sambão, esse sambão, eu sei Esse sambão tem compromisso com esta oração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração E cada nota, cada corte, de cada batida Vai ministrar na sua vida, no seu coração E cada nota, cada corte, de cada batida Já ministrou na sua vida, no seu coração Esse sambão